Hoje eu vim aparecer Hoje eu vim aparecer Gente, vamos começar o vídeo, continuação do vídeo anterior Porque parece que agora o vídeo vai pegar Eita perda, caiu duas já Isso tá pegando de verdade E é isso, vai deixar o que ir lá Nossa, que azar, caiu ali, eu vim correndo atrás dessa Nossa, passou lotada aqui, ó Passou mesmo? Mas dá pra pegar não? Vai cortar um pouquinho Nossa, passou lotada Olha, pegou a azul já Nem começou já, já pegou a azul É muita animação Só quem tá aqui pra saber, né? Ainda deve ter tipo Só pipa, Rafa Eu tô tipo Pipa! Não é? Sim Amor, tem um pipão aqui Vem cá Vem cá, vem cá Achei um pipão, parça Coloca essa não suja em mim, não Nossa, roupa limpa Por que eu não empresto meus shorts pra ela? Um pipão Segura aí, Rê Começa aqui, Rê Aqui, ó Mais uma Mais outra Ixi, esse aqui rasgou Tava dentro do bagulho Ó, 45, 46, 47, 48 Um pipão Um pipão Ih, será que passa aqui? Vai passar direto Ih, não passa não Passa, passa, passa Não, não vai passar não Mais duas pra conta Cinquenta e cinco Cinquenta e cinco Cinquenta e seis Cinquenta e sete Já Nossa Nem vi vermelhinha nenhuma Nem eu São exatamente Cinco e onze Ufa Chegamos aqui, quatro e meia Ai Tava aqui olhando a pipa das xeipas Adivente o que é essa pipa aqui Eu tenho certeza absoluta Olha a raviola Olha a raviola Olha a vareta Quem? Do papai velote Do papai velote Tenho certeza Do papai velote Se bem que o tirante Tá mais por meio Velote já sabe o papo alguém Certeza, certeza Certeza, certeza Ninguém tem essa raviola aqui Com esses peixinhos? Hum 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 Ih, pega aí Deixa lá mesmo onde tá Deixa aí como tá Deixa do jeito que tá Não tem um cachorro ali Não tem não Não, não tem não Vai dali Ah Tava no cinquenta e oito, né? Toma, quebra a linha Tava no cinquenta e oito? Tava Eu não lembro mais Acho que tava Tá, é mais ou menos sessenta, gente Ó, você não acorda com ele, tá bom? Claro, agora Aí deve ser no mínimo sessenta já É que a gente perdeu as contas Tem uma sessenta? É Agora a gente começa a contar Tem sessenta ali, ó Sessenta e um sessenta e dois Vou contar um, dois Pra mais ou menos ter uma noção De quantas pipas a gente pega hoje Será que chega a cem? Chega a cem Será? Nossa, se chegar a cem Meu Deus Pega, pega Agora eu vou pegar essa Renata, chefeira Eu quero ver você Enfinando, Renata Salve Ó, duas, três, quatro Nossa, são iguais Nossa, azul São gêmeas São gêmeas Olha a brisa Oi Mas que vico estranho é essa? Se liga nisso O tamanho do biquinho? Três dedos Olha a diferença de vico É o dobro Alguém sabe o nome dessa raia aqui? Não é bico de pata? Eu não lembro o nome Se alguém souber Deixa aí nos comentários Boa, Rafa Ó, não tem nem ideia Tirou o relo Olha outra dica aqui também Não dá pra parar Não dá pra parar Tem como? Cortou a linha Olha outra aqui também Pega a pelalinha Pega a pelalinha Ela parou, ela parou Cortou Não, chaminha do cara Vai cortar mesmo Aí, pegou as duas Tá com duas Segura aqui Segura essa que tá certa Tá certa Ai, Deus Ela trouxe aí Eu não lembro o que eu tinha mais não Eu não lembro o que eu tinha mais não Parei de contar Fala que é 70 Fala que é 70 Festa nossa Que deu sorte no alto Bancada, Fá Soltei a linha Soltei a linha Soltou a linha? Soltei Meu Deus Segura aqui Aff Não dá com uma mão Toma Mas é com uma mão que empina Tá, mas eu tô com o celular Com uma mão Com uma esquerda ainda Vai cair na minha mão Vai cair na minha mão Não, vai não Meu Deus Olha mais uma vinda ali Olha mais uma vinda ali Vixe, no cacete Ih, foi lá onde ela se cortou, né? Ah, não Quer de novo não? Eu Oi Pega aí, menor Pega aí, ó Vou dar pra você Vou pegar aquelas duas ali Vou botar no cachorro Consegue pegar não Outro de branquinha, Rê Foi pra lá Passou Passou Rê Pega só esse Dá um zoomzinho assim, ó Vê o formigueiro Que tá aqui atrás de nós Tamo no paraíso real É, louco, não tem jeito Mais duas pra conta ainda Mais duas Deixa isso também no pátio Pegar pipa? Nunca vi isso? Pegar muita pipa, né? Eu quero ver a reação da criança Que vai ganhar isso Porque é muita pipa Caiu no cachorro Olha o cachorro também, ó O cachorro tá ficando mais pipa que eu Outra? Espera, olha E o vento dos nex Puxa a gente Na cama da rua Procurando a linha Ele tá com uma boa Por isso que eu corri Tava olhando pra você Eu falei assim Nossa, queria que aquela rosinha Caísse aqui Caiu Esquece Quer que a verdinha cai? Vai passar Ou cai Passou Vai passar E essa? Tchau, Renata Tchau, Renata Cai esse filho Nossa Chata Você me desconcentrou Porque eu fiquei olhando pra você E tipo Será que eu pego ali E eu olho pra você Renata Olha a verde do Velocic O Velocic tomou na mão É do Velocic É do Velocic Certeza que é dele Vem, menina Começando a pegar É do Velocic, Paty Olha a vermelhinha aí, ó Vai cair na rua É do Velocic, ó Tenho certeza que é dele Olha aqui Tem essa linha aqui, ó Aonde? Aqui Aí Aí É a verde, toma É do Velocic, é a certeza Pinta aí, pô Puxa Puxa Puxa, hein Miniraia De novo De novo a Miniraia Ele pegou É do Velocic mesmo, mano Certeza Velocic Velocic de mim é estar triste É linha preta? Preta É dele É do Velocic A chapa do Velocicic é a melhor, mano Você é louco É a chapa milionária Vem muita linha Só que não dá pra ver a linha Nossa senhora Que relo Você pegou essa? Gravei Caraca, se pudesse eu esperava Tá faltando um pouco de linha Ele quer ficar serrando os caras, não é bobo não É que ela não se mexe aqui, vai É, ela tá se mexendo muito em cima Três pipas aqui, não é nada Três pipas ali pra ver isso Vai cair as três na rua Merda Merda Puta merda, mentira Nossa, muito eu Eu amarrei outra linha E o cara parou ainda lá Cheio da linha Se ele aparecesse pela linha e tava ferrado É Triste, né? É, triste Sabe que eu tinha ficado feliz com a desgraça do Veloc, tá vendo? Gente, é por isso que Deus castiga O mundo dá voltas Vai zoar seu amiguinho Olha o que acontece com você, viu? Eu amarrei uma linha Eu amarrei uma linha aleatória da Jeff Mas só que não era a linha Tô achando que vou finalizar por aqui Eita, calma aí que tá vindo mais um Branca, branca Pega, pega, Rafa Pega Boa, Rafa Você tinha caído aqui Me ajudou a escolher, pô Você ajudou pra caramba aqui Pra quem não sabe Esse é o segundo vídeo de continuação O link do canal dele tá na descrição Avalanche Pipas aqui, ó Que eu tô usando até o banézinho O que é esse? O pipa preto Sei lá, não dá pra fechar o vídeo, né? Mano, não dá Calma pra eu pegar teu papel Tem o que você tem ali em mente? Aquele menino que tirou o foco pra você Eu acho que ele tá ali, ó Tá com a bola na mão, ele? Não, esse daqui, ó Ele tava de uniforme Mano, vamos ver o tanto Como a gente pegou Mais ou menos uma 100 pipas É certeza, Rê Só não contei ao certo Mas tem pipa pra caramba, hein? Mano, tem muita pipa Deve ter tipo umas 90 Certeza Tô com medo de rasgar Não tem nem como que eu não rasguei nenhuma ainda Nossa, Rê Vem pro sol Olha Nem tem mais sol Não tem sol Olha os recanhos ali Ih, ali, Rê Pega ali, vai ser uma Rê Pra conta Ai, meu cabelo tava na tela Será que deu bom, Rê? Será? Será sim Olha A quantidade de pipas que tem aqui, mano Tá até caindo já Vamos escolher alguém aí, Rê Tem que escolher alguém Pra distribuir tudo Pô, aquele molequinho ali também é uma boa Vai cair aqui, ó Ó, ó, ó Tá, pra quem vai dar? Tá, pra quem vai dar? Ah, dá pra dar até pra quem não dá pra ali, né? Ah, dá sim Então, vamos lá Então, vamos aí Tá com dois ali Fala pros dois dividir É É muita pipa aí Dividem, eles vão ficar empinando até Mano, tá caindo mais duas Tem certeza Tem certeza Tem certeza Tá aí a chave, gente, né? Caminha tá lá dentro Dá outro caminhão Vai pôr caminhão? É, não vai pôr caminhão, por favor, caminha pra lá Tá Cadê ele? Isso aí Tá, vamos dar pros menores já Que ele vai abrir Fechar a porta do seu carro Ali, ali, ali Vai passar Ah, de primeira não vai De segunda também não vai De terceira vai E essa? A branca da... Vai com a mulher também, a branca Vai, vai, vai Eee Eee Sai, 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 sai Peguei Ah, não vale Amor, não dá nada como se eu cair mais Eu acho que vou ter que contar Nada Eu sei, vai É Ah, bem-vindinho Ah, bem-vindinho dessa mulher, cai No vídeo de hoje, então, gente Já vamos dar as 100 pipas Tenho certeza Porque agora caiu muito Tem 100 pipas, certeza Como a gente vai levar isso aqui? Mano, não sei Saiu, 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 saiu Bolo de casamento Tantantantantã Ixi, está vendo o caminhão de frente É você, menor Chega aí, chega aí Chega aí Chega aí Me ajuda, Rê Tá vendo Aí, menor Olha o puxão do menor Olha o puxão Aí Adivinha quantas pipas tem aqui Vem te adivinhar, mais ou menos Tem 100 pipas aí Se alguém pedir, você vai dividir? Olha, menor Fechou? Ó Então é isso, gente Espero que tenham gostado do vídeo de hoje Deixa aquele like que ajuda bastante, tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo Obrigada, X Esquece Como que ele vai levar, né? Vamos que ele vai levar Rafa, como que eu vou levar? Eu vi A pessoa aí Ele veio de bikezinho ali, ó Ficou um vídeo todo Assistindo a gente Pega aquela ali Pega aquela ali Pega aquela ali O moleque fortaleceu e mereceu Você viu que ele tava dançando ali? Ele tá ajeitando as pipas Mó bonitinho, Rê Ele tá ajeitando as pipas E dançando, mano Todo feliz, ó Tá pegando uma por uma Ajeitando bonitinho Olha isso, mano Que capricho Olha só Ele separa pipa com pipa Raia com raia Caraca Esse sim mereceu, hein? Se você concorda que ele mereceu Deixa aí nos comentários Isso, um saquinho vai ajudar muito Aí ele vai ficar mais feliz ainda Vai conseguir organizar tudo certinho Olha que fofo, mano Já quero adotar Eita Poderam ser uma piada Todo mundo levar tudo a sério Mentira Nunca me levam a sério Mano, mas tô encantada por esse moleque Sério Tive até que voltar a gravar Por causa disso Olha Tamo junto, menor Sucesso pra ti Tchau Tchau Tchau